Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como foi a minha semana. Nessa semana, eu tive produção de pronta entrega e tive produção de encomenda. Essa semana, eu não gravei aula pro canal, porque eu já estou com o conteúdo um pouquinho adiantado, tá? Então, eu aproveitei pra me focar nas minhas peças de pronta entrega e nas minhas peças das encomendas. Deu tempo de adiantar bastante coisa, deu tempo de deixar muitas pecinhas prontas pras minhas pronta entrega também, pros meus anúncios, tá? Já aproveitei pra atualizar os meus anúncios essa semana, eu não consigo no mesmo dia já fazer e já fazer os anúncios. Então, eu deixo pra fazer isso uma, duas vezes na semana, atualizo todos os meus anúncios, deixo tudo arrumadinho. Então, no Facebook, nas minhas listas de transmissão no WhatsApp, eu faço os meus anúncios uma ou duas vezes por mês. Então, eu geralmente faço no início do mês e mais ou menos no meio do mês, é onde eu faço as minhas postagens. Já nos aplicativos de venda, nos sites de venda, eu faço a cada dois, três dias, né? O que eu produzo em dois, três dias, eu vou lá e já crio o meu anúncio. E, claro, todos os dias eu tento já responder as perguntas, as dúvidas de quem entra lá e faz algum comentário, faz alguma pergunta, pra não deixar o cliente esperando muito tempo, porque se ele fica esperando muito tempo, já coloca em dúvida e eles já acabam até desistindo da compra. Então, eu procuro sempre responder bem rapidinho. Essa semana, eu produzi alguns tapetinhos avulso, foram quatro tapetinhos avulso que eu produzi, que já não estão comigo, tá? Foram quatro tapetinhos bem simples, de uma encomenda de uma pessoa aqui da minha cidade. Quatro tapetinhos simplesinhos, eu tenho um parecido aqui, eu já vou mostrar pra vocês, só foram feitos em outras cores, tá? Produzi esse parzinho de tapete. Os que eu produzi pra encomenda, olha, igual esse aqui, ó, bem simples, bem gostosinho de trabalhar, rapidinho, tá? Uma graça, né? Bem fofinho esse tapetinho aqui. Os tapetinhos eu vou sempre deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link, tá? Pra vocês poderem, que quiserem fazer o passo a passo deles, eu vou deixando sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, eu trabalhei esse parzinho, trabalhei quatro tapetinhos que já foram entregues, trabalhei o tapetão floco de neve, é a segunda semana seguida que eu faço por encomenda esse tapete, agora eu fiz no amarelo, que é igual o que tá lá no canal pra vocês. E esse tapete é lindo. Tô vendendo muito bem ele, a semana passada eu fiz ele em azul petróleo, essa semana eu fiz ele em amarelo, gente, eu vendo muito ele em amarelo, ele fica lindo. As clientes amam. Olha que lindo que ficou. Já tem uma encomenda dele em cru também, então nos próximos dias aí, provavelmente eu vou mostrar pra vocês, a não ser que quando eu grave o vídeo já tenha feito a postagem, tá? Mas esse aqui em amarelo ficou divino, gosto muito. Tem outro tapetinho aqui, ó, outro parzinho, né? Como eu disse pra vocês, eu amo trabalhar par, vendo muito bem. Aqui, ó, parzinho desse modelinho, super simplesinho, mas muito charmoso. Gente, essas cores ficaram divinas, né? Amei, amei essa cor. Então, foi mais um parzinho aqui que eu fiz. Ó, os dois. E trabalhei mais um tapetinho a pulso. Com detalhe de tulipinha, a cor ficou um charme. Esse daqui também já tá vendido, já fiz o anúncio, já vendi, só falta fazer também o envio dele. Então, quando eu for postar, né, o envio da encomenda, né, que é esse aqui, eu já vou fazer o envio daquela peça ali junto também. Então, aqui, ó, já fica até a dica de combinação de cores pra vocês. Gente que adora trabalhar com rosa, ó. Ficou muito bonito, eu usei aqui pink, rosa médio, rosa claro. Aqui, é, a florzinha e a flor central aqui não são as mesmas cores. Tá vendo? É diferente. Aqui é o rosa com branco. E aqui, ó, pink com rosa. Então, eu aproveitei dois restos de cone que eu tinha, né, de multicolorido, pra fazer aqui. E ficou bem bonito, fazendo diferente a flor da tulipinha e a flor central. Eu gostei muito, assim, quero fazer mais peças modificando a cor. Esse modelo é bem parecido, só que não tem as tulipas, né, mas ficou bem charmoso também. Então, foi uma semana bem produtiva. Não gravei aula, porque as aulas já estão adiantadas. Porém, foi uma semana que deu pra adiantar bastante peças. Já produzi algumas coisinhas que estão ficando aqui pra pronta entrega. Graças a Deus, já vendi algumas, né? Então, vamos pra próxima semana. Esperar que seja tão produtiva e boa quanto a semana que passou. Comenta aqui o que vocês produziram, o que vocês venderam essa semana. Vamos trocar essa experiência? Vamos ver o que a gente mais tá vendendo? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!